Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e hoje desmontagem da Today. Quebrou o motor, então fica ligado e roda a vinheta aí pra nós. Rapaziada, estamos aqui com a Today, os meninos já estão desmontando ela ali, vamos ver o que aconteceu. Antes eu quero deixar um recadinho pra vocês aqui sobre o seguro de moto, rapaziada. Todo mundo sabe, já ouviu falar várias e diversas vezes, que a gente está com uma parceria com a Protect Me. Uma plataforma de seguros online, rapaziada, onde de forma simples, segura e rápida, vocês conseguem fazer a simulação e as contratações do seu seguro. Rapaziada, Protect Me top. Do lado aqui, embaixo aqui, vai ter um QR Code. Você faz a leitura do QR Code e se você fazer a contratação do seu seguro, você vai estar ganhando um super desconto aí da AutoGiro. Ou, pra quem quiser entrar no link que vai estar na descrição, entra lá e cota preço, que o preço, rapaziada, o preço é incrível, é barato e muito prático. Os caras cobre, é parte de guincho, é, cara, várias coisas. Entra aqui, entra aí na Protect Me e vocês vão conhecer melhor a plataforma de seguro top e filé, beleza? Vamos embora aqui, mostrar aqui o que realmente aconteceu no motor do Mike. E aí, Dani, tá dando trabalho aí? 3 minutos, ó, 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 ó o jeito que escreve, mano, aqui os caras, rapaz, aqui dá, ó, aí, já arrancou esse avamento do quebrador? Já. Eita, as quietas, os caras é rápido, hein, bicho? Ó, coroinha, top. Rapidinho, rapaziada, aqui é trampo rápido, vamos ver, né, o que que aconteceu nesse motor aqui. Ó, motorzinho, mano. Filé, cara Quebrou, mas não tem nenhum vazamento Que foi o mais incrível Porque um projeto desse daqui, cara É danado pra vazar, olha E o motor aqui não teve vazamento de óleo Filé, rapaziada Top mesmo Quero agradecer aí todos que me apoiaram aí Nessa confusão que teve Sobre os Audi aí, mas eu expliquei Não vou mais tocar nesse assunto Eu só quero agradecer aí Agradecer os que me apoiaram Quero agradecer o Riva Retífica Riva me ligou Riva, você tá de parabéns, é isso aí Franzoli aí, o Marlos Franzoli Me ligou também, então quero agradecer o Marlos Também aí, agradecer o Ganso Da GRS Quero agradecer também Dudu, Giro Forte Todos os caras que me apoiaram Deixa eu ver aqui, quem mais me apoiou aqui Deixa eu ver no celular aqui, que eu sou meio ruim de cabeça, galera Motorzinho Lá de Londrina também Troquei bastante ideia com ele O cara Mil Grau aí também Tá aí no nosso apoio aí Paulinho Superbike Um abraço pro Paulinho Superbike Certo? O Pedro, o menino da pop lá Pedro 969 Apoiando nós aí também Só quero, só tenho que agradecer aí A todos que apoiaram nós E O Bruno Garcia Ó Vou aí pra comer o açaí, hein bicho Falou que vai pagar o açaí Vai ter que pagar Promessa é dívida, hein ó O Mike falou que ia dar rolê com nós no Corvette lá Teve que dar, filho Não teve pra onde correr, não Neguinho quase chorou, filho Não, se você falou que não ia dar Ó Tô filmando aqui Calma aí, calma aí Então, Brunão, ó Vou tá aí pra gente voltar Passar essa moto no dinamômetro E Vai ter que pagar o açaí, hein Então, vamos pra Pra desmontagem aqui agora Aí, ó Aqui é rápido Vocês viram que eu tô conversando aqui Os caras tão tirando o motor do quadro, filho O bagulho aqui, rapaz O bagulho aqui é ao vivo, filho Aqui a gente mostra a verdade, rapaziada Aqui a gente não esconde nada de ninguém Certo? Mano, dá uma olhada nisso aqui Deixa eu só nomear o freche aqui, véi Rapaziada Dá um zóio no bagulho, tio Deixa eu ver Deixa eu ver sua mão Mostra a mão de novo Falero? É falero? Deixa eu ver lá dentro A boca da botija ali Vira a boca da botija pra nós aí Ó, arranca o motor do quadro aí, opa Olha lá, ó O falero dentro do motor Ave Maria Cê tá doido, homem Hã? Tá foda, mano Ainda deu ruim, deu ruim Pô, não arrancou o que aí? O que que esqueceu de arrancar aí? Pega uma oitinha aí Uma L8 Ah, não arrancaram o cabo do O cabo da embreagem aí Aí o motor não sai do quadro, né, homem? Tá foda, hein, meu Ô, neguinho, meu Pô, tá foda, hein O cara Fica falando celular, ó, galera O que vocês acham disso, ó Foda aí, neguinho, vai embora Ô, para, sai de celular, meu Ah, de jeito não dá, né Rapaz, do céu, bicho Se trabalhasse no mar Perder tudo o cerramento Cai tudo É Se trabalhasse no mar É foda, hein Ó Logo, logo Vai ter vídeo da Factor A Factor tá pronta, hein, rapaziada Tá pronta Mano, vai pular num Aqui tem um motor Tá saindo um 240 aqui, ó É, vamos colocar aqui na morsa aqui mesmo Pra dar menos trabalho ele tirar Porque tem que ser rápido, né, galera Não quer pular ali, que é melhor assim, mano? Rapidinho tirar ali, ó Já faz o bagulho ali, ó Cadê aquele outro suporte nosso lá Que não é face lá? Nós fez É, nós Não foi nós, não, foi? Não Foi nós, não O que que foi? Foi eu? Desculpa, não foi Desculpa, então Vai fazer o quê? Olha isso, esses caras Os caras Os caras Os caras Não perdoam nada Ó, um aqui Ó, eu falei Eu falei que nós montra Eu falei num grupo lá Na hora de discussão lá Eu falei que nós tá montando Em média de 3 motor por dia Os caras falaram que é mentira Os caras falaram que é mentira Que eu monto 3 motor por dia Ah, meu Deus do céu Já deu certo aqui, meu filho Deu certo aí? Ó, mano Então vai, então vai Começou a desmontagem Aqui é tudo ao vivo Sem cortes Aqui não fica cortando, não Aqui é ao vivo Teve gente que falou Que isso aqui era fake, né? Que o motor tinha quebrado De mentirinha Nossa, foi certinho É, na louça, mano Vamos dar uma olhada Nos doutos aqui Caralho, caralho Ô, Dani Você não quebra as roletas No bagulho Ô, Dani Ô, mano Rapaz Rapaz Pai do céu Aquela época Ela tinha 200 mil inscritos Hoje a gente tem quase 400 mil Filma aqui dentro aqui, Juninho Pra mim Aqui, ó Dentro do duto Dentro do buraco Alguma coisa de errado Não está certo Ah, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí O que aconteceu? Eu acho que eu acertei É, mas... Seu pistão bateu na válvula Ah, falava que está inteira Eu que ganhei E a biela? A válvula está inteira Ah, está inteira Mas você ganhou o quê? Não ganhei 10 não, filho Por quê? Porque você estava... Não, porque não apostou O que que era? Qual que era a quebra do motor? É, eu falei que foi biela Eu falei que foi válvula Eu falei que foi válvula Rapaziada, dá uma olhada aqui Vem com a pele feita aqui, rapaziada Tá, mas é lá dentro, lá Mostra lá dentro, Junior O pinão ganhou Olha lá dentro, olha lá dentro Só está o toco da válvula Olha, o Pina falou que foi a válvula O que que foi, Pina? Não falou nada O que? O que que foi, Pina? O que que foi? Você falou que foi a válvula? Deixa eu ver o escape É que a válvula do escape está inteira? Nossa, está inteira e está reguladinha ainda Eu vou falar no fogo Vou falar o cara que fez essa chaveta Deixa eu ver Vai, filho, solta com o meio de comando Vai estourar Olha, mas a chaveta não escapou não Escapou com o tranco que deu aí, eu acho Pô, dá um espacinho pra enfilmar aí, mano Nossa, sete braços desmontando o motor Você está doido? Arranca o motor de partida aí, filho É, daqui a pouco o motor sai, olha Liga aí, olha Vocês querem ver a bosta Ó É, rapaziada O bagulho foi doido Paulinho salvou nós no pistão, hein Pistãozão vai Vai gerar 12 mil agora Já subiu o prisioneiro com tudo Tá bom A rosca ali não espanha não Porque vai a rosca subir A rosca é zero, né? O motor estava apertado pelo menos, neguinho? Mano, o motor não teve nenhum vazamentinho, mano Curtinho, hein, mano? Para, Júnior, mano Olha, olha, olha só Olha quantos caras tem, ó Um Dois Três Quatro Cinco E o pinão, galera, ó Pinão está lá fazendo comando, filho, vai Fazer comando que não está dando conta de entregar os pedidos, não Vai, neguinho A válvula aqui não quebrou, né, a discap, né? Só entortou Perdeu cinco Perdeu cinco Perdeu cinco Você perdeu os dez? Ó Aconteceu com a chaveta aqui, galera Chaveta Deu uma ameaçada de Pô, é meu celular, filho Tá doido? Dá meu celular aí É para iluminar aí, rapaz Olha, os caras Meu celular já quebrou ontem O cara quer quebrar mais ainda, mano Dá para arrancar aí, não? A coroa alongada Pô, solta ali Porque lá travou, né? Travou, não quer rodar a coroa? Não, joga não Vai perder a chaveta, filho Não, a válvula está Tirou a válvula Ah, quebrou guia? Nossa, o guia com tudo? É Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa, rapaziada Quebrou guia, ó Ó Esse pedaceiro aqui, ó Ficou só o cotô com a válvula Deixa eu ver a válvula Ó a válvula, ó Peraí, peraí Não, não, sai daqui Cara, quebrou, hein Não, não, vai quebrar, rapaz Quebrar a letra Eu vou mandar embora, hein Quebrar a letra Eu vou mandar embora Nossa, já puxou com tudo Aí, ó Perdeu Perdeu Graças a Deus, a camisa está zero A camisa está zero? Aí, ó Válvula quebrou, rapaziada Então Você acha que isso daqui foi Ó, peraí Então nós montamos para a válvula quebrar, é isso? É, é Nós montamos uma válvula de plástico para quebrar Nós montamos uma válvula para quebrar É isso aí Aí o motorzão que nós montamos para quebrar, ó Biela está filé, ó Biela está filé Não estragou a biela, mas Ó, o Pinão está gritando Ao outro lado Sai fora, você perdeu, Pinão Você perdeu Colou pistão, rapaziada Está vendo, ó É o que eu estou falando para você, Henrique Deu uma marcadinha Deu uma colada Porque deu falta mesmo Só que a válvula ali não aguentou, mano A válvula chapuletou A válvula derreteu Ah, não Você é louco? Vai ter que abrir, caiu cavaco para dentro do motor, né, mano Não, não, não Vai cortar a biela no meio não, filho Vamos analisar aqui Se a biela estiver boa, nós vamos trocar a biela para aqui Só se arruma uma forjada para pô Rapaziada Se alguém tiver alguém para vender Se tiver alguém para fazer uma doação Ou fazer um preço bom Numa biela forjada De estrada para nós Só que tem que ser uma biela Pino 17 Que a gente vai montar lá com o pistão da S1000 Lá é Pino 17 Rapaziada, entre em contato aqui Tem contato nosso na descrição Entre em contato Eu compro, tá? Eu compro a bielinha aí forjada Pode falar, quem patrocinar não vai dar duas camisetas Ô louco, mas se o cara patrocinar uma biela forjada Rapaz, né, tem que dar muito mais para o cara E o topa também Não, aí não Estou fora, rapaz Estou fora, estou fora Estou fora O que você vai dar para o cara aqui? Você vai dar essa biela? Eu não vou dar nada não Ah, você falou, está falado Rapaz O que ele vai dar para o cara? Falou Não quebrou? Não quebrou? Não quebrou? Nossa, a camisona grossa aí Filé, não é só fazer retífica Mano, deixa eu ver Nem colou nem nada, né, mano Olha a cola, galera Você acha que está grudado ou não? Olha aqui, mano Rapaz, olha aqui o bagulho grudado Mano, ó Não tem vazamento, filho Não tem vazamento em lugar nenhum Mano, para tirar esse motor daqui agora Esse cabeçote Você pode vir aí, rapaziada Lumei lá para a galera ver aí, neguinho Coló, coló Quebrou uma loca Olha, uma loquinha Vai, 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 vai Lumina lá dentro aqui, ó Do furaco Você corta pela parte, hein Nossa, trincou, monstro, neguinho Aquilo é um trinco lá no pé do guia? O que é aquilo lá? Mano, esse guia aí quebrou o guia Por isso que quebrou a válvula Falei para você que a biela é boa Rapaz, a bielinha é boa, hein, mano Bielinha tem xk, fiote, ó Ó, não tem fo... Mano, a bielinha é boa Não marcou nem nada, cara Filé, biela Não, pistão aqui é só soldar, mano Dá para montar de novo, rapaziada Ah, não, o Mal Paulinho patrocinou Lando pistãozão top Então, filé do boi É... Cilindro, cara Olha, o cilindro... Mano, o cilindro está zero, fi Não quebrou o cilindro... Mano, foi só a válvula e furou o pistão Se tivesse um pouquinho mais devagar Tinha só parado o motor Não tinha acontecido nada Só quebrado a válvula, né Rapaziada, olha lá Aqui é soldar o pistão Desenrola? Então, peraí Aqui está o perito O mecânico da Yamaha Quantos anos você tem de mecânico? 17 17 anos Você hoje é mecânico da Yamaha O Cauê... Chega aí, Cauê O Cauê é o maior desenvolvedor do projeto aqui Desenvolvedor da NASA Quantos anos você tem de oficina? Quantos anos você tem de oficina? 12 12 anos Sai, caralho Sai, ô Quantos anos você tem de oficina? Dois meses Eu, o Dani, trabalho há 12 anos de oficina Então, você vem aqui para trás aqui O Dani tem 12 anos de oficina Então, a gente, rapaziada, é uma equipe Todo mundo falou que a gente montou um motor lixo Pela essa quebra desse motor aqui Pela aperita aqui agora O motor foi montado lixo Pelas peças que tem, beleza Não é uma peça, tipo assim, forjada É umas peças de qualidade? É sim Porque o pistão da Láquila é bom O pistão KMP é bom E os... A biela também é boa, TXK Pode ver que a biela aqui, ó Biela aqui aguentou o pau, filho, ó Biela, mano A gente vai tirar, vai despreensar Vai ver se não deu... Vai que entortou a biela Tira esse celular, velho, daí Vai que entortou a biela Né, mas não sabe Mas, é... Eu acho que eu vou trocar essa biela Não vou usar essa biela aqui Vou... Desmontar, põe uma nova Desmonta tudo Vai desmontar põe uma nova Então, rapaziada, ó É... Vocês podem ver aí Vai, os peritos aqui O que vocês falam que aconteceu aqui? Começa por você, Cauê Fala aí pra galera ver aí Que, na sua opinião De experiência de 12 anos De mecânica aí O que você acha que aconteceu? Aqui é muito calor Lá é frio Certo Certeza que essa moto Tava dando falta lá E a válvula derreteu Aí aconteceu de escapada aqui Ela não chegou a escapar Ela ficou... É, é, é Ela deu uma escapadinha Mas não chegou... Olha agora Os caras falaram que o motor Que não é motor É lixo Olha a grossura da camisa Pega um paquete pra medir aí, ó 4mm de parede, ó Pode ver que não danificou o cilindro E tem uma marquinha de colado, ó Lumina... Passa... Mete o flash aqui, ó Mete o flash aqui Olha aí Fechou? Então É... Cara Não foi Mal montagem Não foi nada O problema aconteceu Cara, quebrou a válvula Acontece Agora o nego falar Que nós montamos o motor pra quebrar Eu vou embora Que já deu minha hora 6 horas já, né, Dani? Tchau, obrigado Alô, Dani Até amanhã Tchau, valeu Obrigado E você não quebrar o alerta Dessa vez, hein? Então, rapaziada, ó É isso Tá aqui a desmontagem, né, neguinho? Quer falar alguma coisa aí pro povo? Vem agradecer, né? Só agradecer Sempre que o povo representou no comentário do vídeo lá É, todo mundo entendeu Todo mundo entendeu Quem não entendeu Não tem o que nós fazer Tá aqui É só o cara analisar aqui, ó Vocês acham que esse motor A gente montou pra quebrar esse motor aqui? Então, deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Pode ver que Mano, não aconteceu nada no motor Beleza, furou o pistão? Furou porque a válvula desceu Furou o pistão O que a gente vai fazer aqui? É fazer uma troca de válvula Fazer uma troca de válvula Retificar o pistão Novo aqui, ó Só retificar o pistão aqui Que vai dar É, a gente vai Mano, a gente vai dar uma brunida A gente vai dar uma brunida Se caso ficar com muita folga Troca a camisa A gente troca a camisa Mas só que O pistão de BM é forjado Como que é? Fala aí, Juninho Você tá aqui no online Fala aí Tem que falar pros caras Que é o seguinte Fala mais alto Pra quem não vai sair O povo é meio surdo Tem que falar pros caras Que é o seguinte A moto é mexida Certo É, quebra Moto mexida Quebra mesmo Mais cedo ou mais tarde Vai quebrar Até o original quebra Por que o mexido não vai mexer? Ou não vai quebrar O mexido não vai quebrar Entendeu? Se o cara mexeu Tirou a originalidade da moto A moto já perde a durabilidade Entendeu? E acontece Quebra a válvula Mas montou a sua phaser aqui O motor de phaser 320 cilindrada Então não é montou pra quebrar? Claro que não Montei pra Você acha que ia montar pra quebrar? Você é louco Se for pra montar pra quebrar As suas caras faltaram Não, você falou que não é montou Motor pra quebrar Daqui dois dias e meio E cinco horas e vinte e seis segundos Vai quebrar A minha? É, porque nós programou isso Aqui nós faz bomba Aqui nós faz comando Aqui ó Nós faz comando Lá no comando Ele já é preparado Pra dar o tanto de hora E quebrar o motor É igual motor de competição É igual motor de competição É igual os caras falam Porque eu queria aprender Como que faz Você montar o motor pra quebrar Deixa nos comentários aqui É nóis É nóis E rapaziada É... O projeto A gente vai tentar trazer uma B linha mais forte O pistão da BM Todo mundo já viu aí E a gente volta no próximo vídeo Já montando esse motor Já de novo Aqui vai ser coisa rápida O maior problema vai ser o cabeçote Por causa das válvulas Que vai ser um pouco Trabalhosa pra encontrar Que isso aqui é uma válvula Feita de inox E aqui em Marília É difícil de achar Então quem quiser fazer Uma doação de válvula Aí Estamos à disposição É nóis Beleza? Tchau, obrigado E até a próxima Tchau, tchau